Olá, isso mesmo, olha só, lembrando que não é período de férias, e sim é um momento de isolamento. Por isso, é importante manter uma rotina aí com a criançada. Eu tô numa casa onde tem quatro crianças, quatro irmãos, a Rosilda é a mãe dessas crianças aí. Haja criatividade, né, Rosilda, pra ocupar esse tempo. Como que tem sido aqui na sua casa? Olha, a gente sempre segue uma rotina normal mesmo, do dia a dia, e agora é uma rotina mais intensa, mais próximo deles, né, fazendo toda essa orientação de momentos que agora não podemos ir à igreja, mas fazemos as leituras bíblicas em casa, leituras espontâneas, as nossas orações, e vamos seguir no dia a dia. Eles têm direito de escolher um filme pra assistir durante o dia, junto com a família, e depois eles podem brincar no pátio, a gente acompanha nas atividades pedagógicas, e nós estamos seguindo dessa forma. Tem momento de estudar também? Sim, já separei momento de leitura pros mais velhos lerem pros mais novos. É o que precisa escrever e eu trabalhar a leitura com os menores. Então, dá tudo já uma rotina bem organizada pra eles. A gente tá aqui também com a Cristiane, que é psicopedagoga. Cristiane, a Rosilda tá fazendo certinho, mantendo essa rotina, isso é importante nesse momento? Sim, com certeza, ela está fazendo certinho. É importante manter a rotina de estudos, mas também é importante ter hora pra brincar, ter hora pra descansar. Então, ela tá seguindo direitinho as orientações. Agora, de que forma informar as crianças o que a gente tá passando? Porque existe a preocupação de não causar um pânico entre elas, né? Uma preocupação excessiva entre elas. Como informar? É importante que seja de uma forma leve, lúdica. Hoje a gente tem vídeos aí disponíveis na internet, tem e-books. É preciso que elas conheçam, que elas entendam, que elas se cuidem, mas isso precisa ser feito de uma forma bem tranquila. Nunca mentir? Nunca, jamais. Agora, eu tô vendo que o menino tá aqui com quebra-cabeça, com livro, até na brincadeira é possível aprender. É melhor dar prioridade pra esse tipo de brincadeira mesmo? Ali um jogo da memória, um quebra-cabeça, que tipo de brincadeira elas podem ter durante o dia? Sim, é importante esse tipo de brincadeira, com um cunho mais pedagógico, pra auxiliar no desenvolvimento delas, né? Mas se tiver um espaço como elas têm aqui disponível, é possível também brincar, correr, andar de bicicleta, isso tudo é importante. Agora, quem mora em apartamentos vê numa situação um pouco mais complicada, porque até pra frequentar as áreas comuns, ali a situação é restrita, né? Estão pedindo pra não frequentar parquinhos, nada disso. A criatividade tem que dobrar aí, né? Sem dúvida. Tem que ser mais criativo, vale sessão pipoca, vale leitura dentro de casa, vale o quebra-cabeça, esses jogos mais de tabuleiro, a família toda pode se envolver. É um momento também de unir mais a família, já que os pais, muitos também, estão ficando em casa, não estão indo ao trabalho, é um momento de aproveitar também, pra conhecer um pouco mais do filho, o filho conhecer um pouco mais do pai, né? Isso mesmo, é um momento de cuidado, né? Os pais cuidarem dos seus filhos e os filhos dos pais também, é um momento de estarem próximos, aumentar esse vínculo, essa presença. Tá certo, muito obrigada pelas informações, a gente segue por aqui, a meninada brincando bastante, a gente quebra a cabeça, e claro, se possível, se tiver um quintal ali em casa, se exercitar também, que é importante, a meninada tem muita energia, né? Eu volto com você.